Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu estou trazendo para você um vídeo top eu vou lhe ensinar a fazer um dos melhores adubos que você vai achar bem pertinho da sua casa não esquente a cabeça, em loja de baldio ou até mesmo na beira da estrada quando você achar, desce do carro, se você estiver passando o carro pega, leva para sua casa e aprenda a fazer que é muito fácil é um adubo bem dotado de nitrogênio para você deixar suas flores, sua frutífera olha para vocês verem as rosas do deserto bem novinhas eu tenho aqui o beijinho dobrado, olha que lindo, eu também gosto de flor, tá pessoal? então eu quero que vocês fiquem nesse vídeo e escreve para mim uma coisinha de onde é que você está me vendo hoje, nesse domingão aí, de onde é que você está vendo o Edson Silva escreve para mim mais caneta e papel na sua mão e eu quero que você aprenda a fazer esse adubo escreva aí embaixo do vídeo também se você aprendeu ou não, ok? então bora para o vídeo aprender essa maravilha aí, ó o que você está me vendo? então bora para mim mais caneta e papel na sua mão e eu vou fazer isso o que você está me vendo? olha só pessoal preste bem atenção que hoje eu vou entregar para vocês um conteúdo que vai valer para você que tá vendo esse vídeo por resto da sua vida então nós vamos fazer uma torta de mamona mas nós vamos fazer ela enriquecida nós não vamos fazer simplesmente essa torta de mamona que você compra aí na floricultura na fruticultura e eles te vendem aquela torta de mamona cara e a gente vai fazer uma torta de mamona aqui ó nós vamos recolher os cachinhos a gente vai fazer uma torta de mamona porque a torta de mamona que você compra aí vou subir mais em cima aqui a torta de mamona que você compra aí o que que acontece eles retiram o azeite dela pessoal olha eles retiram o óleo dela só que eu não vou retirar o óleo dela o óleo dela vai junto com ela para tá adubando a sua planta aí ó eu tô pegando muito pouco aqui e a gente dá um pausa aqui para ver se a gente consegue mais vocês estão vendo o pé bem sujinho assim porque ele tá na beira de uma estrada ok basta você ter uma tesourinha dessa aqui na mão tá e tá disposto aí a recolher eu vou fazer uma quantidade para vocês mas você pode recolher o tanto de mamona que você vê aí ó que tiver no seu alcance pode recolher que você vai fazer uma torta riquíssima lembrando pessoal que essa essa frutinha ela é tóxica tá então nós vamos trabalhar com ela mas vamos saber manusear ela então preste bem atenção lápis e papel se você não quiser assistir o vídeo de novo se quiser pausar o vídeo para você ver o passo a passo tá é muito melhor essa aqui ó ela vai com óleo e tudo tá nós vamos fazer ela ela vai com óleo e tudo então você vai ver eu vou ensinar para você a distância que você vai adubar sua planta porque ela é forte é muito tóxica tá então nós vamos recolher mais ali ó então pessoal tá aqui olha a mamona toda sem os cachinhos já tirei toda do cachinho vou deixar aqui por pelo menos é um sete a quinze dias para ela ficar bem no jeito é de eu tá triturando eu retirei dos cachinhos gente olha não peguei muita mamona não porque eu não vou precisar de muita essa aqui é só para ensinar vocês mesmo então pessoal preste muita atenção como foi que ela ficou essa aqui é uma torta de mamona que eu vou fazer para vocês verem que ela vai ficar muito boa mas muito boa mesmo e forte mas você segue aí o passo a passo que eu vou ensinar para vocês é também como adubar porque porque devia de ser uma mamona pura assim a mim até secou um pouco demais né porque a torta de mamona você pode deixar ela é descaroçar a mamona assim os cachinhos da mamona né e deixar ela secar aí no sol por uma semana mais ou menos só que a minha secou muito né a minha deve ter ficado uns 20 dias ou mais né por isso que ela ficou mais escura assim ela queimou muito no sol mas vambora comigo para o vídeo que vocês vão ver vão dar o prosseguimento nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer para mim bater ela tá vou fazer um pó com ela para mim também tá adubando aí e tendo uma maior uma das maiores fontes de nitrogênio que existe tá vocês acompanha comigo aí no vídeo que vocês vão ver que adubo top que eu vou fazer aí para vocês bom então pessoal aqui eu tenho esse liquidificador é só exatamente para me mexer com as minhas plantas então por causa disso é eu vou fazer essa torta de mamona virar um pó mesmo realmente ó você aí que não tem um liquidificador industrial não tem importância não tem outras maneiras muito fácil aí de tá fazendo eu vou fazer aqui que eu tenho esse liquidificador então eu vou aproveitar ele aqui para mim fazer para vocês verem com ele então pessoal aqui ó deu basicamente um baldinho de três litros tá que deu a minha torta de mamona a saber essa torta de mamona tá bem rica mesmo porque ela tá com óleo tudo aquele azeite que eles extraem da mamona então a gente não extraiu mais nada tem gente que deixa só o bagaço né aqui tá o azeite tá completinho tá então eu quero que vocês me segue aí para vocês ver qual dosagem aplicar em cada planta tá serve para qualquer planta só que é uma dose muito forte de nitrogênio então por causa coisa disso para você não queimar sua planta eu sugiro que você acompanhe esse vídeo ver quanto é que a gente coloca por planta bom então gente chegou a hora do último passo aí é da nossa torta de mamona aqui está a nossa torta de mamona batidinha já então vamos lá para adubação mostrando para vocês aqui como eu tenho um pé de fruta em um pé de fruta em vaso né nós vamos fazer o seguinte nós vamos lá para o cantinho do vaso tá tá molhadinho tá é importante que você molha antes de adubar vocês estão vendo esse carvão aqui o carvão é o seguinte porque eu coloco o carvão na minha planta porque o carvão que que acontece com o carvão carvão ele vai absorvendo todo nutriente que eu coloco nessa terra aqui e ele guarda consigo porque ele é um filtro tá então se você tiver o carvão aí também para colocar no pezinho da sua planta é pode colocar que vai dar super certo e agora só me resta eu pegar a torta de mamona uma aqui olha essa colher né normal que você tem na sua casa nós vamos fazer disso aqui ó é uma e é tá muito forte é só então vão colocar mais pouco duas né se a gente colocou duas já tá bom demais pessoal é Edson de quanto em quanto tempo eu devo repetir isso a torta de mamona pessoal é de graça só não é de graça para quem tá comprando aí além de você comprar né eu não sei o preço que ela tá mas não tá baratinha você ainda paga um preço caro e aqui se você fazer você viu passo a passo aí que não é difícil é bem facinho tá então é isso de quanto em quanto tempo eu devo fazer se você fazer isso aqui pelo menos é uma vez por mês tá bom demais eu eu costumo fazer duas vezes por mês mas a planta não pode tá em vaso que como ela tem vaso que ela tá condicionada ao vaso tá ela tá condicionada ao vaso aqui então ela vai ficar adubado por mais tempo eu tenho esse carvão aqui ó eu dei sempre no pé da minha planta para quê para ele pegar todo nutriente que eu coloco aqui né e passar por pé da planta então aqui está adubado a minha planta eu quero apresentar mostrar para vocês também não posso deixar de apresentar essa planta aqui que eu tô adubando ela tá com um frutinho lindo né como vocês podem ver aí ó olha que tamanho desse limão taiti e vamos aqui para as pontinhas dela olha já floresce mais tá só formos procurar aqui vamos achar mais botãozinho floral nela e aqui ó as folhas super bonita porque o nitrogênio pessoal que que vai acontecer com ele ele vai ajudar na floração ele vai ajudar muito na folhagem e o que que manda na sua na sua planta que manda a folhagem por quê porque toda doença que vem a primeira coisa que ela vai prejudicar é a folha né então nós achamos os botões gente floral né que ela continua que ela começa florir agora frutinho né brotação nova pode observar aqui que ela tá com brotação nova já começou a brotação então é um momento bem oportuno assim para gente tá aqui tô vendo mais botãozinho floral tá bem pequenininho tá vendo mas tá aqui mais botãozinho florim floral saindo dela então é isso aí se vocês gostaram né daí aquela força compartilha esse vídeo para que outros amigos seus vêm e aprendam a fazer essa torta de mamona e aprenda também adubar tá então no solo você pode fazer um círculo ao redor da planta na medida da copa da largura da copa você faz um círculo ao redor da e pode colocar umas quatro colher disso aqui porque aí ela já vai estar no solo como ela tá no vaso não arrisca colocar mais que duas colher senão você pode tá aí matando a sua planta ao invés de ajudá-la tá bom então se você gostou faça aí o favor de compartilhar para nós e vai aí aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva